Opa, e aí pessoal, tranquilo? A gente vem agora pro AccessGrate, que é outro desafio bem fácil, e vamos lá. Um dos nossos servidores foi invadido, agora precisamos analisar os logs de nossa aplicação web para descobrir qual a gravidade do ataque, e o que ele fez na máquina, beleza? Vamos lá. Galera, analisando assim, a maioria das técnicas de ofuscação que a gente utiliza para explorar a web é base64, então se você for fazer um LFI, um RFI, ou qualquer outro tipo de ataque, a maioria do pessoal utiliza base64, que vai ser um dos chamatrizes desse desafio. Como eu vou falar, vai ter duas maneiras de resolver ele, uma mais prática, e outra analisando literalmente os logs, que é um pouco mais profissional, ou você vai direto ao ponto para você matar a flag. Aí vai a questão, você quer analisar todo o tráfego ou você quer pegar a flag de uma vez? Aí vem a questão da praticidade. Bora lá. Pegar o anexo. Beleza, vamos limpar o desafio passado. Beleza, ele deu um cat.log, você vai fazer um cat.acess, beleza, shelter voice. E pessoal, e se ele conseguiu alguma conexão com o servidor, o que dá para a gente imaginar também? Que ele pode ter utilizado o NC, o NC, o NC, e por aí a gente vai fazer uma, literalmente, aquela santa peneira nas ferramentas que o atacante pode ter utilizado. Então, opa, eu fechei o terminal sem querer, o que é o melhor para vocês verem? Se ele foi na CTF, é, form, aqui. Aí pode fazer um cat, essas, colocar Drap, NC. Beleza. Ó, aqui ele já mostra onde que ele conseguiu pegar a shell, no caso, o NC. Porém, como eu estava falando da questão da base 64, que foi bem aqui onde ele passou o encode dele, eu posso fazer uma, igual, igual, igual. E aqui ele já me retorna o trecho específico da conexão. Se eu não me engano, dá a gente quebrar ele bem aqui, ó. Aqui. Se eu não estiver errado. Beleza, foi inválido. Acho que é porque tem um, dois a mais. Deixa eu testar aqui. Inválido. É só o C. É, aí. E tem a nossa flag, pessoal. Mas aí vem aquele pessoal. Ah, como que eu faço pra decodificar essa URL? Eu posso copiar aqui. Vem aqui. URL. Decode. Decode. E beleza. Aqui a gente consegue ver, literalmente, todo o processo da invasão e do eixo. E aqui ele manda a nossa flag DHTTP.1.1. Então, só pra gente confirmar que realmente essa é a nossa flag. Pegamos a flag. Shelter. E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Obrigado por assistir. Beijo. 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 Obrigado.